Prêmio Auto Shopping Ipiranga, comemorando dois anos com bons negócios. E olha só essa loja, aqui é a Moca Motors, tem SUV, tem sedã, o carro que você procura vai encontrar. Vem trocar de carro aqui na Place Multimarca, se preferir tem Militellos, veículos, carros revisados e com garantia. E não acabou não, essa loja Acelerados Multimarcas. Aqui gente, é certeza de bom negócio, Aston Prime Motors, mais uma loja pra você fechar um excelente negócio. E aqui na A20 Motors tem diversas opções, e também FS Automobile, carros revisados com garantia. E na Select Multimarcas tem oportunidade, do ladinho tem Map Motors, o carro que você procura tá aqui. E que tal você dar um pulinho na AES Multimarcas? Carros revisados e periciados você encontra aqui na Lusa Motors, tem ADR Premium, com uma oferta muito especial. São duas entradas, Avenida Dom Pedro I, 145, Avenida do Estado, 6622. Entra no site premiumipiranga.com.br, dois anos pra você!